Olha a colheita da mãe. Coisa da abóbora e milho. Uma abóbora e abóbora. Vou colher agora. Essa colheita da... Isso é bom fazer pamonha. É, pamonha é bom. Tá no ponto. É, tá no ponto. É, tá bem... Quando o milho tá no ponto, assim, tá bem branquinho. Não tá muito duro. Se apertar, tem que apertar, tem que sair leite, né? É. Aí ele tá no ponto. Aí, ó. É. Deixa eu ver, pega a gente ver. Só. É. Aí sai leite. Fazer pamonha. Mamonha é bom. Bom. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.